E pra começar, nós vamos visitar uma gravidinha. Na verdade, nós vamos conhecer o cantinho de uma estrelinha. Hoje eu vim conhecer o cantinho da Madalena. Você não sabe quem é a Madalena? Não? Então, agora você vai saber. Vou te mostrar quem é a Madalena. Vou de casa. Ah! Eu falei que eu vim conhecer o cantinho da Madalena. Mas a verdade é o cantinho da Iana e da Madalena. Obrigada. Como é que você tá? Tudo bem? Um presente lindo, enorme. Olha aqui. Madalena, tudo... Gente, ela tá tão bonitinha aqui dentro. Seis vezes e meio de puro amor. Madalena tá crescendo. Olha! Não, você tá uma grávida tão linda, tão luminosa, né? Olha só. Espero que ela goste. Ai, posso abrir? Pode, pode abrir. Abre aqui, olha. A gravidez traz essa luminosidade, sabia? Você não acha que traz? É uma coisa assim, né? É gestação. A gestação traz um brilho no olhar. Com certeza. Eu sou uma nova mulher, uma mãezona, nasca. Você já tá com cara. A última vez que nós fizemos, eu já não tinha essa cara de mãe. Ai, que lindo! Ah, ela é uma estrela já, né, gente? Gente, Madalena, olha a filha! Já conversa com ela. Você conversa com ela? Que lindo, conversa. Madalena, deixa eu falar também com ela. Madalena, olha aqui pra boquinha, ó. Que lindo! Olha a filha, sua menina! Ela vai mexer, será? Você vai falar com ela? Obrigada, Angélica. Que lindo, amei. Vem cá, então tá tudo preparado pra ela? Os preparativos estão rolando. Estão rolando já? Assim, é uma loucura, porque eu penso em tudo. Eu penso em comida, eu penso na escola, eu já penso no quartinho. Que cheirinho ela vai gostar, que luz é melhor pra ela. Então é um momento loucura. Eu amo o quartinho de bebê. Gosta! Bem-vindos! Obrigada! Estrela! Olha que lindo! Esse é o quartinho da Madalena, pensado com muito carinho. Que lindo! Para, já tem as roupinhas dela aqui. Tem! Eu montei ontem. Ontem que você montou pra receber a gente? Olha aí, não aguento o tamanho da roupa. Imagina, cada roupinha que eu colocava no cabide era uma conversa com ela. Imagina, você contando a roupa? Para, você tá se divertindo, brincando de boneca antes da criança nascer, gente. Olha o tamanho desse. Olha o tamanho desse. É uma graça, né? Olha! Esses são pra maternidade, né? Você não tá enlouquecida? Enlouquecida. Porque menina, gente, tem toda uma história. Tá tudo tão bonito. Você é que decorou tudo? Você sabe que eu escolhi os móveis. E uma santa na minha vida, chamada Sandra, ela preparou tudo. Então, é um mesclado do meu gosto com o dela. Mas ela me ajudou com absolutamente tudo. Ficou tão gostoso. E você optou, não por aquela coisa, menina rosa, menino azul. Você ficou numa cor neutra. É, eu quis ela mais neutra, assim. Pra ela decidir a cor preferida quando for independente. Cheia de opinião, Madalena, né, gente? Como é que tá, assim, a gravidez, os hormônios? Pra enjoo, indisposição ou só coisas boas? Só coisas boas. Ah, né? Que bom, hein? Ela tá trazendo só coisas boas. O primeiro trimestre, eu tive um pouquinho de indisposição, cansaço e sono. Passou o primeiro trimestre, eu tô ativa, iluminada. Conversa com ela o tempo inteiro. E ela já mexe? Mexe. Mexe, tá, tia, tia. Mexe, mexe. Tem dia, tia, tia. Aliás, aqui já é alguma coisa. Opa, aqui é um pezinho, uma... Será? Será que ela tá fazendo graça? Como é que ela tá? Eu não sei, ela sempre tá de uma maneira diferente. Às vezes eu sinto o pezinho dela aqui, às vezes tá aqui. Mas essa semana que eu consigo olhar pra barriga e ver a barriga fazendo um movimento. Você tem muito... Gente, essa criança, você tá amada. Eu tô apaixonada por esses ursinhos ali que tem o nome dela. Esse nome, Angélica, por incrível que pareça, eu nunca pensei em Madalena na minha vida. Mas é, inexplicavelmente, quando eu vi o traçom e vi que era menina, Madalena surgiu na minha cabeça. Eu falei, não, ela... Do nada, assim? Do nada. Foi impressionante. Então, Madalena era pra você. Ela que escolheu. Eu já imagino ela cheia de personalidade, mandona, dona do próprio nariz. Ela tem uma força muito grande, que me dá força. Isso é incrível estar vivendo esse momento da minha vida. Muito. Que lindo isso. É incrível. Seus pais estão te apoiando bastante, estão te ajudando nesse momento? Imagina, primeira neta, babões ao extremo. Quando você deu a notícia, como é que foi? Ai, foi muito emocionante, porque eu recebi essa notícia e fiquei um pouco assustada. E quando eu dei essa notícia pra minha mãe, pro meu pai e pra minha irmã, e minha mãe falou assim, com o olhinho brilhando, e aí, querendo dizer, sim, estou grávida. E quando eu falei que tava, a minha irmã e minha mãe e meu pai me abraçaram, a gente fez uma roda, um círculo, todo mundo começou a pular e a chorar e se emocionar. E aí, nesse instante, o momento que, de susto meu... Acabou. Acalmou, acalmou, acabou. Você, inclusive, ia fazer um trabalho antes de engravidar, que você ia ser uma índia, não é isso? Isso, por isso o susto. Eu terminei Liberdade e Liberdade, já com o convite pra Novo Mundo. E embarquei, assim, meu sonho era conhecer uma aldeia muito preservada, típica. Eu falei, é o momento, vou pro Xingu, peguei uma mochila, fui, aproveitei o Xingu de Cabarrabo, aquelas aldeias, superstição, a tradição que é muito forte. Me emocionei muito naquele lugar com aquelas pessoas, aprendi muito também e descobri a gravidez quando eu voltei. Ah, você tava grávida já lá? Já tava. E o pajé não quis me contar, mas ele já sabia, hein? O pajé deve ter visto isso, gente. Eu com certeza sabia. E não falou nada, fingindo de morto. Exato. Olha. Mas, assim, foi muito legal. Você agora tá se preocupando com a alimentação, de engordar, de emagrecer, de ficar bem? Não muito, porque, assim, sempre comi... sempre tive comida saudável em casa por conta da minha mãe. Então, nunca foi uma preocupação e um sacrifício. Então, vim levando isso na gravidez. Não tenho desejo de dor. Nem de engordar muito, você não tá preocupada. Não, acho que eu também não tenho. Você tá ótima. Obrigada. É, não... Acho que quanto menos preocupada, acho que mais passa batido. De repente, esse é o segredo. Pode ser. Olha aí, oriental. Não dá essa dica, não, gente. Olha lá, vai dar essa dica pra mulherada em casa. Exato. Olha, não se desencana. Desencana e você vai ficar com esse corpinho. Oi? 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 Você é uma pessoa mística, assim? Eu vi que lá no bercinho tinha uma... Tinha um cristal. Isso, um cristal, uma pedraria. No berço. Minha vovó que me deu, minha vovó Ida. E, assim, eu acredito que é uma peça com muita energia, que acalme ela. É só ter fé e acreditar que o objeto se transforma. Não sei se vem do Oriente ou se vem, de repente, dessa cultura indígena que eu sou muito apegada. Mas, de repente, eu acho que a minha mãe é terapeuta holística. Então, de repente, é uma fé no misticismo que minha mãe traz no trabalho, em cristais, na cromoterapia, na energização, na meditação. Faço. Você medita também? Então, sou bem adepta. Tem um canto especial aqui na casa nova que você já batizou como um lugar onde você se entrega ali, mais místico? Sim, muito. Querem conhecer? Quero conhecer. Eu vou ter o maior orgulho de mostrar o cantinho místico. Vamos lá, vamos lá. Olha, meu cantinho verde. Que eu crezo muito. É um cantinho pra meditação, um cantinho pra respirar. Você tem meditado, grávida? Muito, todos os dias. É sagrado. É? Quanto tempo você medita? Ah, não é muito, sabia? Mas uma meia horinha com a respiração no lugar, com a mente tranquila, no meio do verde. Ai, que massa. Aqui nós temos um ambiente, que é um quarto. Meu quartinho. É o seu quarto. É meu quarto. É só pular pra cá que já tá no seu cantinho. Que já é o cantinho da meditação. Por isso que aqui é seu cantinho. Uma delícia aqui, olha. O Marcelo, o vovô babão, que ele, a maioria, assim, é toque dele. Ah, o vovô que te ajudou aqui. É, exatamente. Tá uma delícia, viu? Tá uma graça, tá uma delícia. E tem essa varandona aqui no seu quarto. É. Com muito sol, muito verde. No meio dessa selva de pedra ter esse cantinho é uma benção, né? Não, e tem vista, uma vista pras montanhas ali. Com a pedra da gávea. Aham. Silencioso, né? É. E aqui é o meu cantinho. Olha aí. De meditar, de ficar aqui um pouco. É lindo, tá? Bem-vindos. Obrigada. É lindo. Olha, uma delícia aqui. Dá pra curtir tomar um solzinho na barriga. Aham, exato. Você toma um solzinho na barriga, tem que tomar, né? No peito também dizem que é ótimo. Também falam que no seio é bom pra período de amamentação. Já pra ir preparando, né? Pra prevenir, claro. E você tá se cuidando, né? A gente vê que você tá uma grávida bem... É. Tanto energeticamente. Tanto energeticamente também. Aham. Né? Eu fico feliz. Passando muitos cremes, tá se cuidando assim também, não? Também. Eu acho que a neura veio agora, mas eu acredito que é tanto de dentro pra fora, mas aí vem a estética, vem a estria e se cuidar com óleo. Tem umas coisinhas que eu tenho feito, que foi até bom, porque eu nunca fui vaidosa. Jura, Ana? E agora eu tô passando de tudo. O creme na pele, o creme no rosto, o cabelo... Mas eu acho que a Madalena tá trazendo isso também, porque o hormônio feminino, você tá cheia de mulher aí. Exato. Tem muita mulher aí dentro. Muita feminilidade. Pra transbordar. Olha, você tá tão maravilhosa, eu vou te dar um presente. Então eu já dei pra Madalena, pra mamãe não ficar com ciúmes. Quanta coisa! Nós temos aqui a nossa parceira, que é a Palmolive. Olha só. Ai, que lindo! Pra você ficar bem relaxada, curtir esse momento. Que elegante! Olha que delícia que é, não é? Sabonetes Palmolive, natureza secreta. Você que é uma pessoa que curte a natureza, que gosta desse ambiente todo. Olha só, tem barra e tem líquido também. E tem de açaí, esse é de açaí e esse é de maracujá. Lindo! Pra ficar perfumada com cheiro. Você gosta de cheiro de frutas? Amo, mocita. Então, esse é uma delícia. O natural. E pra você que tá grávida, pra você ficar tranquilo, é uma linha 100% natural também. Então relaxa, porque mamães ficam preocupadas com isso, né? Olha, tem carinho... A gente fica. Ah, sempre. Não é? Tudo tem que ser natural. Esse é super natural. E tem umas bolinhas, tá vendo as sementinhas? Pois é, eu vi que... São umas sementinhas essas bolinhas, que dão aquela esfoliada no corpo também. Pois é, muito interessante um sabonete já esfoliante. Amei, a gente. Você gosta mais de barra ou de sabonete líquido? Qual que você prefere? Ah, depende, sabia? Eu gosto da tradição da barra, mas eu gosto da espuma do sabonete líquido. Do sabonete líquido. Esfoliante, então... Já dá, já que ela já compra. É meu preferido já. Já é, né? Muito bem. Acertei dos dois presentes, né? Pra Madalena e pra você também. Aproveite muito. Muito bom. Fique muito cheirosa. Obrigada. Muito gostosa. Aproveite muito esse momento, né? Obrigada, Palmolive. Lindo. Adorei. Muito cheiroso. É o meu preferido. Olha. Obrigada, Angélica. Bora pra você, tá? Eu amei a visita. Já tá tudo cheirosa. Bem-vinda sempre. Obrigada. Que você seja muito feliz, que a Madalena traga mais luz, mais energia boa pra você. Já tá. Já tá trazendo. A gente já sente que você já é uma mãe muito guerreira. A gente sente uma força muito grande quando você fala dela. Ela traz toda a força do mundo pra mim. Eu tô radiante. Parabéns. Com muita expectativa. Agradeço a visita. Seja bem-vindo sempre. Adorei. Conhecer em primeira mão o quartinho da Madalena, nossa estrelinha. Ó, boa hora. Obrigada, Angélica. Até a próxima. Vai ser patroa normal? Acho que vai, né? Normal. Eu quero muito. Do jeito que ela tá assim. O que ela decidir vai ser, mas natural eu queria muito. Vai ser, vai ser. Já tá toda no clima já. Nesse ambiente gostoso que você criou pra ela, vai ser sim. Boa sorte, viu? Obrigada. Até a próxima. Bom, bom. Eu vou continuar por aí, né? Depois dessa... Eu adoro grávida, gente. Por domingo eu nem fazia, eu ficava aqui. É o programa inteiro. O programa inteiro. Ai, olha só. Ai, muito bom. Madalena. Oi, filha. Fala com a Angélica. Tchau, querida. Fala comigo. Fala feliz. Fala comigo. Ei, filhota. Que delícia essa barriguinha, gente. Oi, estrelas. É, estrelinha. Até a próxima, viu? A próxima já vai ser com a Madalena nos braços. Obrigada. Beijo. Me visitem com ela nos braços.